E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K12 Prans. A dica é de como você configurar uma ou mais contas Google no seu celular. É bem fácil você configurar aí, você vai clicar em ajustes. Na parte de cima ele tem várias opções, rede, som, tela e geral. Você vai até geral. Dentro de geral você tem outras opções aqui. Você vai escolher agora contas. Dentro de contas, adicionar conta. Depois de adicionar conta, qual conta você quer adicionar? É Google. Então Google. Está ali a opção, verificando dados. Você tem que estar conectado na rede Wi-Fi, eu estou, ou na rede 3G, 4G, 5G sua aí. Vou colocar meu e-mail e clicar em próximo. Já coloquei o meu e-mail, agora ele está pedindo senha. Digite sua senha. Vou digitar agora e clicar em próximo. Já coloquei o meu e-mail, já coloquei a minha senha. Vou clicar agora em próximo. Ele já está validando ali e pedindo para que eu aceite o termo de serviço. Os termos da Google. Então vamos agora clicar em concordo. Concordei. Agora está aparecendo os serviços do Google. Se eu quero aceitar aqui fazer backup, essas coisas, vou aceitar. E nesse momento ele já adicionou a conta. Olha a conta lá em cima. Posso clicar em cima dela e sincronizar meus dados. Vou adicionar outra. Adicionar conta. Do que eu quero adicionar? Google. Apareceu o Google aqui. Vou desenhar o meu padrão de segurança. Verificando dados. Vamos agora colocar a segunda conta. Pede para você digitar o e-mail. Vamos digitar agora. Pede para digitar o e-mail. Nós vamos digitar agora. Agora ele pede para você digitar a senha. Eu vou colocar a senha. Depois de colocar a senha e digitar em próximo. Pergunta aqui novamente. Se aceitar os termos de contrato. Você vai clicar em concordo. E quer em concordar. E ele aparece aqui agora duas contas. Tem duas contas ali configuradas. Olha que interessante. Uma conta em cima e uma conta embaixo. As contas já estão configuradas. Você pode clicar em cima delas. Sincronizar os seus dados. E você pode adicionar mais contas aqui. Várias contas do Gmail você pode ter em um único celular. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.